Começando em 2023 e já vou falar pra vocês quem são os melhores curandeiros que temos em Sanxia Awakening. Você só tem que investir em no máximo 5, mas você não precisa upar o 5. Eu vou falar pra vocês o que cada um tem de diferencial aqui de cada curandeiro e aí você define qual que você mais curte ou que você fica mais animado pra jogar conforme o meta, conforme a construção das builds, caso você tenha todos também. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx, Sanxia Awakening, bora! Então, vamos falar aqui então de um dos que eu mais recomendo e que vocês upem e pra mim é o personagem mais jogado do game, né? Pra mim é o top 1, Shun do Mundo dos Mortos. O Shun do Mundo dos Mortos, ele é muito interessante por causa do combinho do Shura Divino, né? Dispensa comentários. Por ele não gastar energia e por ele curar passivamente também toda a sua equipe, acaba que ele é um personagem que muitos jogadores adoram utilizar hoje no meta, né? Pela sua versatilidade de criar combos com outros personagens passando a sobração, pelo seu custo de energia baixíssimo pra curar, se tornando zero de curato, sem energia pra jogar. Ele vai ser o único na hora de montar a build, né? De montar uma cura aí na roda 1 que não vai gastar energia. Isso aí é muito da hora mesmo do Shun MM. Sugestões de build. Eu recomendo vocês usarem o Shun MM a partir de 1, 4, 5, 1, 16 livros, né? Pra ele não dar aqui um aumento de custo tão alto pro aliado. Pra ele também curar muito bem aqui, né? No seu passivo aqui. E depois seu upa esse skill até o nível 4, né? Pra ele toda vez que o aliado falecer, reativar a cura em 100% das vezes. Sendo assim, a segunda build do Shun é 1, 4, 5, 4. Se tornando aí um personagem de 22 livros, estará da hora. 16 livros estará ok para começar a jogar. Porém, se você tá querendo o DPS, o DPS do Shun, ele é totalmente voltado para o combo. Pra quem que você vai passar a dupla? Hoje, as duplas favoritas do Shun MM é o Shura Divino e também é o nosso amigo Cano de Gêmeos, né? Só que aí pro Cano de Gêmeos tem que ter uma quantidade de energia mais elevada aí, porque sai cara aí o combinho do Cano de Gêmeos. 5 de energia por rodada, né? Que o Shun MM mais o Cano de Gêmeos vai gastar aí pra vocês, desde que o Cano esteja gerando aí as suas energias. Tirando isso, hoje no meta não tem muitos combos. Metals, né? Que a gente vê aí do nosso amigo Shun MM. Tem aí a galera que gosta de utilizar com o Borboletão e tem um combo com o Ayakos também, né? Pro Ayakos toda rodada fazer a turminha do inimigo voar. Esses são os combos mais comuns. E também temos a build Sangramento dando duplo turno para o Doku Divino. Então tem várias dessas atividades aí do Shun MM para build Sangramento, para controle com Ayakos e para DPS com Cano de Gêmeos, Shura Divino e o Mew de Papel. Beleza? Esses aí são os mais cotados hoje. Continuando aqui, vamos para agora o Hypnus. O Hypnus, ele é um controle que causa dano e cura ao mesmo tempo. Então se você está querendo um curandeiro que prejudica os inimigos, esse daí será o Hypnus. Ele meio que tem que ter a obrigatoriedade de gastar 2 de energia na roda da 1, porque ele só começa a jogar depois que ele ativa o seu plano também, tá certo? E a melhor característica que nós temos do Hypnus é a sua facilidade de ser cauta de muitos personagens que atacam passivamente. Então alguns ataques extras do Shuri Divino, o contra-ataque do Oneiros para atrasar o Oneiros, por exemplo. Ah, o Sukiô com seus ataques extras também, ele cancela hoje no meta. Temos também o ataque extra do Saki Sapuri. São algumas das opções que eu posso citar que o nosso amigo cancela. Além de alguns suportes, como os ataques do Aldebaran Divino e também o ataque do Shuriú Divino, que eu não estou vendo ele aqui. Então, são alguns personagens que o Hypnus consegue neutralizar, além de causar dano também. O Hypnus é muito da hora, você também pode utilizar um código lendário dele de debuffer, né? Muitos jogadores gostam de utilizar ele de desacelerador para alterar a fila do adversário também. Hoje, com essa meta aí de 1mm, talvez 1aiolos, né? Alterar aí a fila, pode ser bem interessante usar um desacelerador do Hypnus. Então, ele de longe é um dos personagens ou o personagem mais versátil aqui dessa lista que vocês irão conferir, pois ele oferece muita estratégia. É para quem vai eliminar o inimigo primeiro, é para quem vai debuffar o inimigo primeiro, é curar você também e ainda neutralizar alguns personagens do inimigo. Então, o Hypnus de longe é uma ótima opção. Porém, ele é um SS e assim os livros são dobrados. Uma build para você começar a jogar com o Hypnus. Lembrando, né? Se tem despertado armadura, recomendo despertado. O Shun MM tem despertado armadura, o Hypnus também. Se vocês não planejam despertar esses personagens ou não tem, né? Enfim, eu deixaria de stand-by. Embora o Hypnus teria que ser uma prioridade por ser um SS, aí dá um bônus absurdo para sua conta inteira. Então, o Hypnus, ele começa a jogar 1-1-5-4, então você vai gastar 16 livros verdes ou 32 livros azuis, é o que você vai precisar para melhorar o seu Hypnus. Com essa build aí, é praticamente o Hypnus, desde sempre, aqui no canal, é 1-1-5-4. Dá para brincar com 1-1-4-4, tá? Mas ele tende a flopar também a ativação de um selo de pesadelo extra. Dá para jogar aqui também com menos, com nível 2? Dá, mas ele vai perder bastante os efeitos que vão ser menores do Conjurar Pesadelo, mas dá para jogar, tá? E seria isso aí do Hypnus, mas o que eu recomendo é 1-1-5-4-32 livrinhos para você ter esse deus lindão aí no game, tá certo? O próximo agora é um personagem que chegou aí para ficar e ele é totalmente voltado para o DPS. Se você está querendo um Corandeiro que causa bastante dano, que pode, inclusive, fazer um X6 aí, é o Money Gold. Esse personagem veio para ficar. A sua imunidade que ele ganha aqui no seu skill 2 é muito roubada, desde que tem aqui no nível 4 para ativar a sua imunidade também, né? Isso é interessante para jogar contra o Hypnus, já que depois que ele ativa a imunidade dele, ele não sofre mais dano, né? Do Hypnus de pesadelo também. O nosso Money Gold é um personagem bem simples. Ele é um atacante em área que, ao usar sua skill 3, vai curar o seu time também. E é isso. É como se você jogasse com um atacante em área que está curando o seu time. Para ele ser mais efetivo, ele tem que gerar os seus fósforos, né? Aqui do Rosário de fósforo, que é causar dano nos inimigos. E ele também se buffa conforme ele vai gerando esses fósforos, barra, causar dano nos inimigos. Então, para mim, é muito importante que essa skill aqui esteja no nível 5, ok? Para ele ter o máximo de buff, para ele aumentar ainda mais seus pontos de vida durante a luta, para ele se tornar o segundo personagem, ou o terceiro mais tanque, né? Disputando com o Persephone, perdendo, obviamente, né? E disputando com o Aldebarão Divino, quem é o mais tanker aí do game. E no caso, o Money Gold ainda ele dá dois ataques em área, né? É um ataque desse daqui, que você vai ativar na rodada 1, e depois, toda vez que ele estiver com o plano dele ativo, né? Dessa skill aqui do Hecatombus dos Espíritos, ele dá um ataque em área no final da rodada. Então, ele, na rodada 1, esse ataque, mais o ataque final passivo dessa, e depois, esse ataque, mais o ataque passivo no final da rodada dessa. Então, ele causa muito dano mesmo. Porém, comparado aos outros curandeiros aqui, ele é o curandeiro que ele só cura em uma única ação, que é a sua ação. O Hypnos fica curando toda vez que o inimigo joga. O Shun, toda vez que você toma dano, o Shun vai curar, né? E tem os outros personagens também, que eu vou falar para vocês, que eles curam durante várias ações. O Money Gold não. Então, o inimigo, ele tem essa janela, após a ação do Money Gold, até chegar à próxima ação dele, de ficar sem cura. E aí, é a oportunidade que o inimigo tem para eliminar algum aliado seu, sem depender da cura do Money Gold. Tá certo? Mas, como eu disse para vocês, o foco dele aqui, como curandeiro maior, é DPS. Então, se você está querendo um curandeiro para causar dano, eliminar os inimigos, esse será o Money Gold. Ok? Agora, nós vamos para as outras duas sugestões. Mas antes, galera, aquela pausa, né? Para deixar aquela moral e o lembrete do... Deixar o like e, se possível, compartilhar aí também. Continuando, vamos para o próximo, que... Nossa, eu espero que entre aí o Odisseus na... Como é que fala? As peças dele na poeira divina, né? No momento que eu estou gravando ainda, não foi inserido o Odisseus na poeira divina, mas o Odisseus é um personagem muito AP, principalmente despertado, né? Porque ele oferece aí muitas estratégias extras. A gente não vê uma ascensão do Odisseus hoje no PVP. Muito porque ele está muito peito em, né? Para conseguir as peças dele. São poucos jogadores que conseguiram com o evento do Looney. Então, eu mesmo com a minha conta secundária, que tinha bastante peça, consegui cinco peças do Odisseus. Está faltando uma ainda. Na minha conta secundária, na minha conta principal, só tenho uma peça até hoje. Mas, bora lá. O Odisseus, ele se torna um personagem bem eclético no quesito de estratégias, né? Ele, no seu despertado armador, ele cura pontualmente cada aliado, todo início da sua ação. Então, ele fica com aquela cura, né? Bem pincelada, né? Parcelada. Isso aí é bem interessante, que é o que eu falei, que o Money Gold não tem, mas o Hypnus já tem. Só que o Hypnus é quando o inimigo joga, aqui é quando você joga, beleza? Além disso, ele pode dar um reforço de cura extra com o seu tratamento, ok? Deixando ele um personagem interessante para cura. E toda vez que algum aliado falece também, ele vai curar o seu time. Então, ele tem algumas formas bem diferentes para aumentar a vida, né? A sobrevivência da sua equipe com a cura. Além disso, ele despertado, ele vai ter ainda efeitos adicionais, como cura extra com tratamento, como debufar a defesa dos inimigos, com o choque, você causando mais dano, com o ricochete bufando a sua equipe, e além de você causar dano na equipe do inimigo também, fazer com que sua equipe também cause mais dano, né? Veneno, mesmo, nem mudou quase nada. Este lançamento, ninguém se importa, a maioria dos jogadores, né? Mas, enfim, e temos a ressurreição, se tornando também um grande diferencial do Odisseus, né? Já que ele, quando despertado a armadura, ele ganha duas ações, dá para colocar a ressurreição, e ainda colocar alguma outra skill, já que ele começa a curar também, já passivamente, na roda da 1 e roda da 2, conforme a ação dos aliados. Então, é um personagem bem eclético, tem aí duas vidas, é o único que tem duas vidas, embora ele não seja tão tanque igual o Mungold, por exemplo, e não seja tão tanque igual, é um Xun-MM, pelos efeitos de cura do Xun-MM mesmo, ele deixa o seu time todo tanque, ele tem ainda a segunda vida, que é um grande diferencial no X-Sales, além dele buffar passivamente o seu time aqui também, conforme ele tem algum segredo. Em Standby, ele buffa o seu time, e ele também buffa aqui o seu time a partir do nível 4, né? Que ele vai dar mais efeitos adicionais para o seu time, como roubo de vida, e seria isso. É um personagem muito da hora, eu estou bem hypado em jogar com ele. Ele tem umas certas fraquezas? Tem. Uma fraqueza dele é focar no Odisseus e eliminar ele para ele não ativar os efeitos. Então, seria aí a maior fraqueza do Odisseus, seria essa pelo que eu vejo, né? Ah, tem um cano lá com o Infinitos X, atacou o Odisseus. Ah, mas o Hypnus também. Ah, mas o Hypnus está fazendo outras coisas? O Hypnus está cauterando alguém, enfim, sei lá. Mas o Odisseus tem esse probleminha de você gastar os dois de energia e às vezes dá uma flopada. O Hypnus, pelo menos, fica custo zero, né? A cada duas rodadas. Então, o Hypnus é custo 2, 0, 0, 2, 0, 0. Então, isso é uma vantagem do Hypnus também, que é um dos personagens com mais baixo custo de energia aqui, junto com o Shun MM. E por fim, sobrou aí a nossa queridinha, cadê aqui? A Saori. A Saori, ela é uma personagem muito da hora, porque desta lista, ah, eu não falei dos upskills, né? Deixa eu só falar aqui dos upskills do Manigold. Manigold, cadê o Manigold aqui? O Manigold, ele começa a jogar aqui a partir de 2, 5, como eu disse para vocês, mas, 1, 1, 5, ele vai ficar com dano legal, se você quiser ter a imunidade, é 1, 4, aqui você tem que ter nível 4 para ter a imunidade, mas o ideal é 1, 4, 5, 5. Alto dano, alta cura, alto buff e ainda a imunidade. Mas tem a galera que usa 1, 5, 5, já que nem sempre você vai usar a imunidade também. Você optando e deixar aqui 1, 4, 3, 5, por exemplo, você vai dar menos dano e menos cura para ele, mas, é uma, não vai ficar, né, tão ruim assim. Mas aí você fica esse critério, mais dano ou imunidade, tá certo? Mas a meta é 1, 4, 5, 5. O Odisseus, ele já dá para jogar 1, 2, 2, 1. Ok? Já vira aí um curandeiro, mas eu sou mais 1, 3, 2, 1, porque ele já vai ter o ricochete aqui para buffar o seu time. Não, é o veneno, ele vai ter o ricochete e o veneno, 1, 3, 2, 1. Mas a meta dele aí é... Já dá para ficar legal 1, 5, 2, 1 para ele ter a ressurreição e depois você vai buffando aqui a segunda skill dele, né? Para ele começar a ativar os demais bônus. 1, 5, 5, 1 e depois você upa a última skill. Só a última skill, a primeira skill aqui que é bem me. Agora, falando da Saori, então, a Saori, ela é uma das personagens mais baratas, né, dessa lista. Ela já começa a jogar com sua despertada armadura 1, 3, 1, 1 e você upa alguma skill aí ou a 3 ou a 4. Qual que você preferir? Mais resistência de status ou mais cura na hora de reviver o aliado, né? Mas... Esse aqui seria mais legal se a gente tivesse mais acerto de status no meta, mas não tem, então vai ter muitos lutas que você nem vai usar essa passiva aqui, então por isso que tem esse porém aí, né? Seria mais interessante essa se a gente usasse mais, mas como a gente nem usa sempre, então tem aí um pouquinho da cura adicional da vitória abençoada. Ela vai curar toda vez que o inimigo gasta 0 e 1 de energia e deixando aqui nível 5 toda vez que o inimigo gasta 2 e 1 e 0 de energia ela vai curar o seu time inteiro. Ao contrário dos demais personagens aqui, ela é a única que não tem dano, ela só fica curando e fica evitando o falecimento de algum aliado. Ela é totalmente suporte voltado para sobrevivência, tá certo? E seria isso aí no caso aqui a Saori, o diferencial dela mesmo é mesmo ela ficar curando sempre a sua imunidade, então o inimigo não consegue controlar a Saori e esse seria o diferencial dela. E aí, qual seria os personagens que vocês mais curtem de cura? Né? Se eu fosse montar aqui um top 5 seria Shun M.M., depois o Hypnos, depois o Money Gold, depois o Ode Seus e depois a Saori, sendo que a Saori ainda é uma ótima personagem, tá? Quem são o principal counter desses curandeiros? É o Albaf, reduzindo aí a cura de geral, Albaf, que incomoda e muito esses tipos de personagens, principalmente também quem ataca em área igual é o Money Gold. Então, tome cuidado, é um ótimo banimento para quem está focado aí em cura e um ótimo aliado para personagem de cura é a nossa rainha, a June. A June, ela é uma excelente personagem, só não combina tanto aqui na minha avaliação com o Money Gold. Ela combina muito com o Hypnos, com a Saori e com o Odisseus Despertado, tá? Esses três Despertado, melhor dizendo. Então, a June é um ótimo combo com esses três personagens, se tornando aquele combo bem chato, defensivo, que muitos jogadores odeiam quando não conseguem controlar a June. Então, seria isso aí que eu tenho para dizer para vocês sobre os melhores curandeiros, os outros curandeiros são meh, né? E é isso. Qual que é o seu curandeiro favorito? Qual é o seu curandeiro menos favorito? Monta aí o seu top 5 curandeiros, qual que seria a sua ordem, a minha ordem já passei aqui para vocês. Lembrando que mesmo que eu acho a Saori a menos interessante, eu utilizo ela muito aqui. Mostrando um pouquinho aqui das minhas builds que eu estou utilizando atualmente, aí, ó, temos o Hypnose, aqui eu tenho ninguém, né? Aqui eu já tenho a Saori com a June, aqui eu tenho ninguém, aqui eu tenho a Saori novamente, mas aqui é por causa do custo de energia, né? Que eu poderia colocar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, daria para colocar o Hypnose aqui também, talvez coloque o Hypnose nessa build aqui, e aqui temos o Hypnose, então eu uso muito o Hypnose como vocês podem ver, tá certo? O Hypnose eu acho fantástico, eu não tenho o Odisseus aqui, porque eu não tenho o CR dele, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui e nos vemos, ah, é, tem o Money Gold aqui, algum time aqui, tem dois curandeiros, que dá para usar dois curandeiros também, né? Tem o Money Gold aqui, mas ele só está nesse time, mas dá para usar ele mais vezes aí também, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, valeu e fui! the entrepreneurs e o 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 on